Conhecimento não cai de paraquedas no colo da gente Então você tem que adquirir Ou você vai adquirir uma coleção interminável de livros Ou você vai adquirir um curso foda Com uma quantidade incrível de receitas Ou você vai passar o tempo inteiro Na frente da internet procurando receita É assim a vida da gente Ou a gente tem coragem ou a gente não tem coragem Ou a gente toma atitude ou a gente não toma atitude E aí eu digo pra vocês Ou você toma atitude agora Que agora é a hora pra que tá lá parado em casa Sem fazer merda nenhuma Aí vai fazer o que? Tem que começar a produzir galera Produzir Produzir é imprescindível Do jeito que você quer Mas produza Eu quero mudar de trabalho Eu não aguento mais Só pensar em voltar naquele inferno de trabalho Então cresça Tome coragem Invista em você mesmo É fundamental